Agora eu tô esperto Agora eu tô assim Só vou gostar de alguém Que gosta de mim Agora sou livre e solto Tô igual um passarinho Tem muitas mulheres sobrando E eu não vou ficar sozinho Deixei de ser o bobo De amar quem não me quer Pra que eu ficar sofrendo Se o mundo está cheio de mulher Deixei de ser o bobo De amar quem não me quer Pra que eu ficar sofrendo Se o mundo está cheio de mulher Agora eu tô esperto Agora eu tô assim Só vou gostar de alguém Que gosta de mim Agora eu tô esperto Agora eu tô assim Só vou gostar de alguém Que gosta de mim Agora eu tô esperto Agora eu tô assim Só vou gostar de alguém Que gosta de mim Agora eu tô esperto Agora eu tô assim Só vou gostar de alguém Só vou gostar de alguém Que gosta de mim Agora eu tô solto Tô igual um passarinho Tem muitas mulheres sobrando E eu não vou ficar sozinho Deixei de ser o bobo Deixei de ser o bobo De amar quem não me quer Pra que eu ficar sofrendo Se o mundo está cheio de mulher Deixei de ser o bobo De amar quem não me quer Pra que eu ficar sofrendo Se o mundo está cheio de mulher Se o mundo está cheio de mulher Agora eu tô esperto Agora eu tô assim Só vou gostar de alguém Que gosta de mim Agora eu tô esperto Agora eu tô assim Só vou gostar de alguém Que gosta de mim Se o mundo está cheio de mulher 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 E aí